E aí quando eu era moleque, eu acordei pela manhã, fui até a cozinha, cheguei na minha tia e falei Ei tia, bom dia, nossa senhora tá linda hoje, prepara um cafezinho pra eu Que mano, é café? Eu tenho que fazer, tô preparando aqui o almoço Ih, nunca tem nada do que o Pedro, só um café, vai negar um café? Tá menino insuportável, pode ser nesse café? Ih, pode, a senhora pega o pão também, já passa manteiguinha, bota na chapa, chute só um filezinho Meu Deus, a gente dá a mão, o menino quer puxar até a perna da gente E aí eu fui correndo pro sofá, liguei a TV e ela chegou lá em menos de um minuto Tá aqui menino, teu café? Nossa, mas quanta eficiência, não deu nem um minuto, que beleza hein Que bosta de café essa daqui Menino, deixa de conversa, parei de fazer o que eu tava fazendo pra fazer, senão esse café é pra tu e tu fala isso em meu café? Não, eu não tô brincando não, é sério, o café tá salgado Que conversa de salgado, eu botei foi açúcar Bom, isso é o que a senhora está alegando né, mas ó, eu tô vendo grandes gotas de óleo de cozinha aqui A senhora ferveu uma água nova pra fazer meu café, foi? Uma água novinha, peguei da geladeira, coloquei e fervi Bom, mas é porque além do café estar salgado, ter umas gotas de óleo, eu já consegui identificar aqui uma folha de coentro Homem, fala a verdade, você pegou foi a água do macarrão e ferveu nesse café É possível, é possível É possível não, é incontestável Pega esse café, jogue no inferno E eu quero um café fresquinho, passada agora com água nova Cara, tu tá exigente demais velho Pô, pois agora quer saber, faça você mesmo seu próprio café Ih, eu não sei mais ver o café não É só ferver a água, colocar o café e o açúcar e mexer, idiota Ih, é só assim? Ah, então eu vou fazer É, é, é É, é